É giro, eu gosto desta tool. Eu gosto. Está giro. O que estava a falar? Do Snake. Eu acho Snake uma boa personagem. E é fã. É bué fã de jogar em friendlies. Espera. Alguém vai jogar de boa? Puta-se. Anyways. Storm, Cyrus, Winner, Sammies. O segundo lugar do torneio passado contra uma fraude. Olha que vai de Wolfe. Vai de Zetterburn, basicamente. Ou melhor, tenho que parar. Ah não. Tu é que estás a fazer. Desculpa, desculpa. Adiante. Eu acho que Wolfe é a personagem mais fan dos deste show. É. É verdade. Tipo, os combos dele são bué freeform e tipo, é bué... E tipo, recompensa fundamentals. Yeah, exato, exato. É um pouco de bullshit, mas... Por falar em bullshit, eu estou... Está-me a cheirar a garniture bullshit que vai acontecer alguma coisa com o FP dele. Ah não, não, não. O Cyrus vai fazer alguma bullshit com o FP dele, não? Não, não, não. O Up B dele foi fixe. Aquele problema é que aquele tipo fazia side B em vez da P. Foi fixe, por exemplo. Não, não. Mas é tipo para puxar o gajo para fora. Para falhar a recovery. Ah. É possível. Porque a recovery do Wolfe é kinda trash. Eu acho que posso storm dar counter e isso vai tentar fazer recover low. Yeah. O que é mais difícil... Oh, pronto. Dois frames! You're making this hard for me! Aquilo não foi de dois frames. Foi active frames do down smash. O gajo nem tinha agarrado a ledge sequer. É o range, man. É um bom move, down smash. É sério? E olha, está morto. Oh, ok. Não, não, não. Tem Magnet Ends. Magnet Claws, tecnicamente. Ah, mas... Oh oh. Ah, ok. Já era para dizer. E se matou? I knew it! Ah, ok. Fuck that. E, 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 screw that. E, screw that. O meu nariz nunca, nunca mente mais. Eu fiz boquaria. Ah, não. Não, mas Gran Ninja está muito, muito, mas muito melhor neste show. Counter é mais viable porque sai mais rápido e mata mais cedo. Dash attack dele dá compra... Epá, sei lá. A pair. Que dá, tipo, frame trap se o gajo fizer a air dodge e depois faz o drag down. Epá, Gran Ninja é uma personagem bué de tricky. E é um playstyle, tipo, bait and punish. Eu era para dizer que isso era um bom forte smash do Storm, mas na realidade foi mais um mau down B do Syrus. Ah, yeah. O Syrus deveria ser inteligente e deveria pegar no flat zone, assim o side B era top term. Um flat zone? Yeah. O quê? Pois não conseguias ver a sombra. Ah... Damn! Mas isso é... Isso é scum. Sassogar, rival player. Isso é scum e o Syrus não é scum. Mas o Syrus tem a tendência de fazer recover high. E acho que o Storm já castigou uma vez. A mim, ele não fez recover high agora. Ainda não. Isso é que é dumb. Isso não é smart. O down... O down air. É tipo ali na ledge. O que é que tu vais apanhar? É pá, não vai apanhar nada. Mas se eu acertar é ganda reward. Por isso é tipo high risk, high reward. Whatever. Tira tipo... Tira-te de cima dele. E se pá, o ledge é... Gasta os mesmos surtados. Vá caralho. Foda-se vai a merda. Quase farta, Wario. Anyways. Como eu tava a dizer há bocado, o Gran Ninja tem grandes frame traps. São ridículos. Normalmente o Gran Ninja vai fazer tipo fastball up air. Depois de saltar. Ele apanha air dodge, ele pode tipo fazer outra deck no chão. Pode dar um jab, pode jab logo. Se eles fizerem tech... Quase matou, quase matou. Se fizerem tech, vais atrás dele. Oh! Isso foi fixe. Tens razão, sai de ver fixe. Sai de ver fixe. Tu não pode estar... Ok, bom trabalho. Eu já estava a dizer, o que você está fazendo? É um free punish. E na próxima é o Wolf, achaste que ele vai recuperar de alguma maneira diferente? Pá, eu podia estar à espera do Sun fazer uma panic option e tentar fazer um roll ou um salto rápido, para não ser apanhado. Primeiro jogo para o Storm, convincente, na minha opinião. Canto 25. É pá, vamos falar português, man. Canto 25, mas tipo, eu estou a falar como eu falo, mano. Não posso falar como eu falo. Não posso falar Sun in Boknese. Não, é portuñol. É uma liga-language que ofende o pessoal. Portuñês. Yeah. Toda a gente fala assim, em Portugal. Por isso... Alguém tem de dar-se-o aqui ao... Alguém tem de dar-se-o ao pessoal da GG. Hã? Estou a dizer, alguém precisa tipo de processar os gajos da GG, porque esta fucking luz... É fitting. Ah, muito bom. Eu curti dessa. De rave. Assim que o Jayden não aparece, tu tiras o gaj da stream. Que chave. Não, 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 não. Não trycast. Não Jayden aqui. Olha só. Este stage é muito fixe. Este stage é muito bom para o Greninja. É um pouco pra caralho do layout. É muito bom. Eu acho que é demasiado grande. E contra personagens tipo Link ou Simon, os gajos vão-te dar camp. É horrível. Mas este stage é muito bom para o Greninja. Porque o Greninja é uma personagem tipo bait and punish. Tem de querer tipo dar um shi e depois fugir. E por isso, como este stage é bué grande. Ele pode tipo simplesmente atirar shurikens. Entrar e se não conseguir ter que voltar e finalmente quando entrar... Os shurikens são melhores do que o Blast? Ah, são mais rápidos. O Blast é mais irritante na minha opinião. Mas o shuriken acho que é mais efetivo para dar camp. E tipo, tem mais mix-ups. Tu podes tipo largar logo o shuriken que é rápido e dá flinch. Ou então podes segurar nessa merda e... Morreu! Ah, foda-se. Estava a ver que a luz tinha morrido e eu fiquei... Ah, God bless! Eu pensava que estavas a falar do ovo que ia morrer. Não, não, não. Estava a falar dos meus olhos. Não sei. Dos meus olhos? My eyes! Mas sim, eu acho que... É mais fácil dar camp com o Greninja do que o ovo. O que parece estranho. Mas na minha opinião acho que isso faz sentido. Porque... É pá, o ovo não é assim tão rápido. Eu jogo do ovo e tipo... Sim, blaster! Sim, por isso. Nice! Isso foi super optimal. Ah pá, ele teve medo. Ele teve medo e lixou-se. É. Manda shurikets, mano. Eu disse isto não outra vez que estive a streamar aqui, mas... Ah, foda-se. Os jogadores portugueses estão sempre a fazer spot dodge. É espantoso. Eu não sei porquê. É ok, mano. É bom. É OP? É estúpido. É tipo, roll já não é bom. Scoot também não é muito bom porque já não existe perfect shield. Por isso bora, olha, spot dodge. Parry é demasiado difícil para os tiny brains dos jogadores desviosos. Nossos Tuga brains ainda tipo não conseguem processar como é que parries funcionam. É muito fighting games. É muito... É too hard. To be fair. É tipo... É... Mas os jogadores profissionais de smasher vão dizer que... Fazer parry é mais fácil do que fazer perfect shield. E que faz sentido. Tem mais frames para fazer. É mais uma questão de abas. Eu acho que a gente não está habituada ainda. Eu concordo com essa ideia, mas... Sou o mais intuitivo. Ah... Menos intuitivo. Eu também acho. Contrário do intuitivo. Agora não... Eu também acho. Mas eu acho que eu... Mas tu percebes o que eu quero ser. Sim, eu percebo. É estranho. Estás a largar o shield quando vais para... Mas eu acho que é interessante porque é tipo uma opção de high risk, high reward. Porque tens de trocar o shield. É uma boa mecânica deste show. Eu acho que é uma boa mecânica. Uau, eu estou a elogiar? What? Nós estamos a elogiar smash? Reminder. Ainda falam mal de nós. Lamentável. É, não é? Ah... Order tem ganda rank. Do... Do ganda ninja. É o que eu estava a dizer. É muito estúpido. É tipo... É quase um... Um... Eu não quero dizer. Mas é quase como se fosse um option select. Uma frame 3. Tu fazes aquilo. Se ele fizer dodge. Posso ir pessoal logo para o chão. E podes ir fazer grab ou fazer outro dash attack para fazer a meme loop. É... É ridículo. Eu não... Honestamente eu não acho muita piada a isso. Acho que é repetitivo. Torna-se repetitivo. Mas acho engraçado que esta personagem tenha tipo preem trepos. Ah... Downers in neutral. Ah... Ele está melhor do que estava no Smash 4. Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida. Mas eu acho que ele era mais fixe no Smash 4. Tu lembras como é que ele era no Smash 4? Não, porque ele era low tilt. Não, porque ele tinha footstool combos. Que era um bué sick man. Ah... Ninguém faz footstool combos. Dude! High level havia pessoas que faziam isso. Nice! That was very nice. E isso foi mais convincing do que o outro jogo que eu passei lá. Vamos comparar os dois jogos. Por isso é que, diretamente, o Cyrus está a ganhar. Ouça, a gente não fez update aos scores. Ah, é verdade. É verdade. Tens toda a razão. Tu és mau teó. Como é que tu consegues... Como é que tu consegues ser o... Organizer ou whatever... Tu és certo. Não volta a acontecer. Promete stream. Não promete só stream. Promete só storm. Não, o Sam não me ouve aqui. Ele está a concentrado a jogar sem erros. Mas... Nero Minds. Este counter pick foi muito bom. Como eu estava a dizer. Grand Ninja é muito bom naquele stage. É rápido. Por isso, tipo, ele consegue ir de um lado para o outro. O mais rapidamente possível. Pode tirar as shurikens para, tipo, forçar um approach. Ai. E... E tem, tipo, aquele stage todo para poder aqueles frame traps. Com o Up Air. Shout out... Para o Storm ou para os Cyrus. Que decidiram mudar a música de Town & City. God bless their souls. Eles é que são os verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis. Ainda bem que não ficamos a ouvir aqui 2AM. Não, 2AM é bom. É bom, mas tipo, não para aqui. Perdão. Eu gostava que os torneios fossem ao sábado para dar KKSlide. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, a sério. Falando a sério. Eu gostava mesmo. Ah, mas depois as músicas dele também são trash. São trash. O que estás atrasado? Deixa o meu... Deixa o meu fazer rephrase. Ok. É trash... Para o contexto Smash, é isso? Para o contexto Smash. Eu mesmo assim gosto de ouvir. Mesmo assim gosto de ouvir. Por isso acho uma boa música. Então, ouve quando não estamos a jogar. Não me obrigues a ouvir esse cão. Uau, que neutral. Ninguém toca em ninguém. Só atirar moves a ver se resulta. É um neutral. Isso é neutral de qualquer jogo de Smash. Atira moves até eles acertarem. É verdade, é verdade. Ou então pode ser tipo, esperar que o oponente passe a ter um mau move. Para tu depois retaliares. Uau, tu vais meter... Oh, uau. Bom... Bom tech chase. Mas foi mau DI, não foi? Foi mau DI, mas foi um bom tech chase o Storm. Por isso... Propos para ele também. Oh, uau. Isto deu com. Dude, os coms de Graninja são... São um buedão. É? Nerd faz combo para tudo. Dash attack faz combo para tudo. Down tilt faz combo para tudo. Claro que é uma expressão para tudo. É uma famíja. Certo, mas eu percebo que tu queres dizer com isso. Oh, nice. Dude, tu pai é hipercentage, podes fazer down tilt para Up Smash. É tipo Diddy Kong. Que ninja é o Diddy Kong do Smash Ultimate? Que vergonha de pensar dessa forma. Não digas isso. Isso é muito mau. Tenho pena do Diddy. Eu gosto da personagem. Ah, pronto. Boa, boa. Mas temos aqui um even game. Cyrus agora a retaliar. É, é, é. Dois toques para cada um. Está... Está bastante ruim isso. O que... Acho que estava um pouco à espera disso, sinceramente. Oh, comps. Ah, não fez. É hard, não é? O que é fazer? A cena é lixada. Não há hitfall aqui. Por isso tens que esperar estar no way past the jump para fazer fastfall. O que é que é hitfall, Pintos? Hitfall é uma mecânica de outro jogo que eu não posso mencionar, que é tabu. Em que, quando fazes um hit, fazes fastfall logo a seguir. Isso não existe no Smash. Só podes fazer fastfall no Apex do teu salto. Ou seja, este jogo requer mais skill. Por acaso, já. Por tipo, é mais... Eu acho que é mais difícil fazer fastfall. Por acaso, já. Não, sinceramente. Não só fastfall, também shortfall. Shortfall quando eu peguei neste jogo era tipo... É raro. É mais raro. Não, faz sentido. Oh my god! Uau. Primeira vez que o downer resulta, por acaso. E deu como para um kill move. That's crazy. É o que eu digo. Os combos do Granir Shomboe é assim. Todos os modos não como para um. Como é que tu dás shit-talk? Aquilo é fixe, mano. Eu não estou a dar shit-talk. Eu acho que foi muito fixe. Dizeste que ele era o Didi. Isso é shit-talk. Não, não. Eu disse no aspecto... Oh! Não, mais combos. Eu disse no aspecto do down tilt up smash. Que é a mesma cena que ele tinha no Smash 4. Agora o ovo está naquela porcentagem. Os baile players se chamam de Marthritis. E tipo... É difícil matar agora. Ele não consegue matar. Ele tem que fazer tipo um raw backer ou uma coisa assim para matar. Yeah. Isso fucking... Mas em vez disso o Storm está a tentar jogar muito mais passivamente. Eu não quero dar... Eu não quero dar commentator's curse, mas vou já dizer. Tipo... Eu acho que tipo... Lixo o Storm. Lixo o Storm. Diz lá. Fucking... O Storm não vai conseguir matar. Não vai conseguir matar. Oh! Uh! Tão tanto foco! Down smash! 2-1! 2-1! Anti-air down smash! Uh! Isso foi tipo... Uh! Olha foi... Não foi... Uh! Down smash! Boy!